Primeiro intervalo do dia. Como é que estamos? Estamos bem. É? Quantas? 33.500. Como é que isto está... para além daquilo que já fui relatando, como é que está a correr? Basicamente não. Exatamente ganhei dois potes. E vi imensos e estou à espera que pinte mais alguns. Estou aí com uns marginais, vi muitos globes, a mesa está bastante boa para isso. Muito set farming, ainda não bateu nenhum, mas vai bater. E até agora acho que bateu correu bem. Depois ia-te perguntar o que é que estavas a achar da mesa. Tens aqui um rapaz à tua esquerda que é braço led. É um misto, é um misto. Tem seis, sete jogadores bons e depois tem dois, três assim, não exploráveis, mas estão a ficar todos sem stack. Ok, boa sorte e já voltamos a falar.